Olá, meus amigos de Curitiba. Hoje, um encontro maravilhoso. Eu encontrei o verdadeiro prefeito, que eu tenho orgulho de estar na presença dele. É uma alegria que ele me imite, porque daí eu tenho menos serviço. Viva Curitiba! Viva Curitiba! O Natal está lindo, está maravilhoso. Nós amamos a cidade. Aproveitem o Natal, saiam na rua, que a festa é pra vocês. Viva Curitiba! Viva Curitiba! Obrigado, prefeito.